Beleza galera? Aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina E hoje eu vou mostrar pra vocês mais dicas aqui sobre o sistema de arrefecimento Mais uma vez Tô com essa EcoSport aqui, bonitona Essa aí tá bem inteira, hein? E qual que é o defeito desse carro? Tá vazando água em algum lugar, a gente não sabe por onde tá vazando Inicialmente o proprietário trouxe pra cá pra gente trocar o reservatório de expansão Ele tava vazando aqui na parte da tampa Tava com o reservatório original E uma tampa original Só que ao colocar a tampa no reservatório, tava vazando Aqui entre um e outro O que a gente tem que fazer nesse momento? Tem que trocar Tanto o reservatório quanto a tampa O que foi necessário ali no momento Como ele já tinha trocado a tampa e não resolveu Trocamos o reservatório pra tentar resolver o problema Só que quando a gente troca o reservatório Como eu sempre falo com o pessoal O ideal é você, não só o reservatório Você mexer em qualquer coisa no sistema de arrefecimento Você tem que testar o sistema Porque ele pode estar com outro tipo de vazamento E você tampando o primeiro, como se diz ali O primeiro buraco que tá aparecendo Vai aparecer em um outro ponto O sistema sempre caça A pressão sempre caça um buraquinho pra vazar Então o que a gente fez aqui? Testamos aqui o sistema de arrefecimento Troquei aqui o reservatório inicialmente Coloquei pressão pra ver se tem algum outro problema Em qualquer outro ponto do sistema E já identificamos um ponto de vazamento A gente sabe porque Olha lá, começou a molhar o chão Começou a pingar bastante Qual que é o procedimento aqui, galera? Tava vazando aqui entre tampa e reservatório Troquei o reservatório Coloco pressão no sistema Eu costumo testar aqui com um bar Se você aí na sua casa quiser testar com 500 milibar Ou quiser testar com um bar e meio Você pode fazer da forma que você quiser Aqui na oficina eu testo com um bar É o que eu costumo testar e o que funciona, tá? Testo com um bar Todo o sistema Dessa vez o que vazou aqui nessa abraçadeira Essa pequenininha aqui Tá dando pra ver lá embaixo no câmbio Ó Bem embaixo no câmbio O que é que deu pra ver aí, né? Tá um pouquinho molhado E onde tá molhado aí Tá o proveniente dessa abraçadeira Eu somente apertei essa abraçadeira Mas aí vem um detalhe Apertei aquela abraçadeira ali Tá resolvido? Posso tirar o manômetro de pressão aqui E entregar o carro? De forma nenhuma Vou colocar aqui de novo um bar de pressão Nesse momento aqui tá com Próximo aí de 800 milibar Próximo de 800 milibar Vou colocar um bar de pressão novamente Coloquei esse um bar Eu vou esperar aproximadamente Duas ou três horas Aproximadamente Eu gosto de deixar às vezes De um dia pro outro Bacana? Mas vou deixar aqui umas duas ou três horas Pra ter certeza que essa pressão não vai baixar Que não vai pingar água no chão mais Lembrando, galera Depois que você faz o primeiro teste Vazou em algum lugar Pode ser que fique pingando durante um tempo A água no chão ali Porque ela fica espalhada ali no peito de aço Ou em algum outro componente do carro No câmbio Pode demorar um pouquinho a parar de pingar Mas se não baixar a pressão Você teve sucesso aí na manutenção do seu carro E aí vem um detalhe também Que a gente tem que ficar muito atento É o seguinte, galera Antes de colocar a tampa lá no carro Teste ela também Que apesar dela tá bonitinha desse jeito Toda bacaninha É uma tampa nova Mas eu já peguei diversas tampas Com defeito aqui na oficina Isso é experiência minha Se você nunca pegou Ou se você nunca testou Aí é outros 500 Mas eu já testei bastante aqui Todas as tampas que eu vou colocar no carro Eu testo Eu já peguei bastante com defeito Principalmente essas tampas Que não são originais Então eu costumo colocar a tampa original aqui Mesmo assim eu testo ela A tampa você não precisa deixar ela Uma hora, meia hora, quarenta minutos Não Você testou ali com cinco minutos Um minuto Se você deixar Ela vai segurar a pressão Porque a linha de pressão dela é muito pouca A do carro é bem maior Se deixou um minutinho ali Funcionou Você pode colocar no carro Com certeza Não vai ter problema nenhum não Agora Esse carro aqui eu vou deixar duas horas na pressão Para ver onde vai vazar Se vai vazar em algum lugar E se vazar de novo É o mesmo processo Aperta Abraçadeira onde estiver Ou troca se for necessário Ou troca a mangueira Você vai ver o que é necessário E deixa mais duas a três horas na pressão Infelizmente a gente precisa desse tempo aí Para ter certeza Se vai funcionar ou não Outra coisa que é bom a gente lembrar O sistema de arrefecimento do carro Ele não costuma trabalhar A maior parte dos carros Ele costuma trabalhar abaixo Dos 800 milibar de pressão Por isso eu testo com um bar Se ele funcionar com um bar Dificilmente vai vazar com 800 milibar E tem carro que trabalha com um bar Tem carro que trabalha com um 1.1 bar de pressão Varia de carro para carro Você vai ter que olhar no manual De manutenção Qual que é a pressão de trabalho do seu carro Beleza? Costumo testar com um bar de pressão Dificilmente a gente tem um problema aqui na oficina E olha que a gente trabalha muito com um sistema de arrefecimento aqui Grande abraço para vocês aí E fica essa dica Vai dar manutenção Bota a pressão no sistema E fica de olho Sempre tem que ficar de olho E deixa o tempo O tempo na pressão aí Para poder agir Para ver se vai dar alguma falha Grande abraço